As opções táticas, elas são de jogadores que estão treinando e já tem também rotina, entendo a tua observação, agora faço um adendo, o Vitor tem jogado muitas vezes nesse setor. Se tu pegar uma retrospectiva de quantas partidas ele entrou nesse setor, tu vai ver que ele está entrando nesse setor e não é improviso. E se tu olhares ainda o passado dele dentro do próprio Flamengo, ele faz funções parecidas. Então, ele tem essa possibilidade. A outra é que nós fizemos três jogos em seis dias e há um desgaste e nós temos que fazer bastante modificações, inclusive para alavancar uma intensidade física da equipe, mas por isso as modificações. Foi o Banco do Flamengo levantar para fazer o aquecimento e o torcedor já começou a gritar o nome do Gabigol, o Gabriel. Como é que é administrar um jogador desse tamanho do clube no banco de reservas? Hoje você colocou ele ao lado do Pedro, mas quais são os seus planos para ele? Vamos trazer mais detalhes. Pode trazer a informação aí, Bruno Andrade, direto em Cafelândia. Vamos embora, garotinho. Então, reforçando aquilo que você trouxe em primeira mão ontem, o Palmeiras continua muito interessado no Gabigol. Há também, e foi nessa semana, que o Panathinaikos da Grécia procurou o staff do jogador, ou seja, os interessados têm chegado. E uma informação extra aqui é a seguinte. O Gabigol prometeu, ou combinou com o Flamengo, que vai esperar uma proposta de renovação contratual até a primeira semana de julho. A partir do dia 8, 9 de julho, o Gabigol vai sentar, ou no caso, os seus representantes, para negociar com outros clubes, entre eles o Palmeiras. Bruno, segura aí. Você acha que o Gabigol vai ficar no Flamengo com o Tite, gente? Não vai. Faz tempo já, né? Faz tempo isso. Desculpa, gente. Ele nem entra, ele nem joga. O ambiente ruim dele... O Gabigol tá fora. Agora tem que ver quais os clubes... o Panathinaikos, que é um clube grande. Ele precisa resolver o problema da suspensão dele. Exatamente isso. É o que tá esperando. Porque você acha que o Flamengo vai renovar o contrato do Gabigol mais 3, 5 anos, sabendo que o treinador não gosta dele, não vai colocar ele pra jogar? Vai pagar o que paga pro Gabigol pra ele ficar no Flamengo na reserva? Mas, né, tem uma outra questão. Qual seria? Uma outra questão que vocês podem colocar em discussão. Vamos fazer aqui o cenário. O Palmeiras faz um pré-contrato com o Gabigol. Como é que fica o clima no Gabigol dentro do Flamengo durante 6 meses? Palmeiras e Flamengo brigando pelo título do Brasileiro com o Gabigol reserva. Eu acho que ele libera na hora. É a informação que eu tenho também. Que o Palmeiras vai tentar adiantar pra já essa negociação. Então, porque... Eu não gosto de falar de salário de jogador, mas se ele ganha 2 milhões, se ele... Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, pode... 10 milhões, velho. Mas foi... ...de reservas. Hoje você colocou ele ao lado do Pedro, mas quais são os seus planos pra ele? A gente sabe que tem alguns times, pelo menos a gente ouve, né? Alguns times interessados no Gabriel. Ele pode começar os jogos ao lado do Pedro? O que você pensa pra esse jogador? Que hoje, mesmo como o Matheus falou, tinha 10 desfalques e ele ainda assim começa no banco de reservas. O que você tem planejado pro Gabigol ao longo da temporada? Assim como foi ao longo da temporada toda, são 8 meses, é dia a dia, é jogo a jogo, é trabalho a trabalho. É as oportunidades, por vezes, de ele entrar juntos com o Rôs, por vezes. Os jogadores do Flamengo, eles vão embora agora. Eles vão ali atender alguns torcedores que estão ali. O Alain foi o primeiro a passar. O Ed, por aqui, por ali. O Beto. O Salve. O Salve. O Salve. Nesse momento, Lohan. Salve. Pai, o Davi Luí. Obrigado. Vai porque é. Oi, Línguense. Oi, vem cá. Obrigada. Todo mundo viu. o goleiro Rossi salvava o Flamengo com defesa espetacular na sua melhor atuação com a camisa do clube carioca até que o Flamengo sofreu o gol no final um gol justíssimo, o Juventude é uma boa equipe e já mostrou qualidades, por exemplo, domingo contra o Palmeiras em São Paulo, quando perdeu jogando bem quase chegou a virar o jogo sofreu um a zero, empatou, quase virou, tomou o segundo terceiro gol depois, foi derrotado, mas vendeu cara a derrota e mostrou qualidades é bem treinada pelo bom técnico, o Roger Machado troca passos, é organizada, usa bem o jogo aéreo, explorou e muito bem a fragilidade que o time do Tite ainda apresenta independentemente da escalação, as bolas cruzadas na área, assim saíram os dois gols do time de Caxias do Sul, em que pese o belo gol de Pedro de Peito, uma ótima assistência do Luiz Araújo e depois o centroavante devolvendo ao companheiro a oportunidade de uma jogada sensacional no segundo tempo, o Flamengo não produziu nada que justificasse um resultado que não fosse a derrota